Ainda bem Uff Botei esse traje pra lavar Ainda bem que a tia May não tava em casa Pra ver eu lavando ele Uff, ainda bem Pera aí Meu telefone tá tocando, pera aí Alô? Alô Peter, quem é? Sou eu, Harry Cara, e aí cara, beleza? Já faz um tempo que a gente não se fala Como é que você tá? Tô bem cara, tô bem Eu tô aqui na porta da sua casa, tô tocando a campainha E ninguém tá me atendendo Sua tia não tá em casa ou tá só você em casa? Ah, já tô indo aí te atender Eu tava só resolvendo os assuntos aqui Beleza cara, tô esperando aqui Tá bom, tchau Caramba, eu tenho que esconder esse traje E é pra ontem Ei, se eu esconder debaixo da minha cama É, boa ideia Pera aí Pronto, tá escondido Vou lá atender o Harry Ei cara, beleza? Já faz um tempo que a gente não se vê É Cara, você parece cansado Aconteceu alguma coisa? Não, eu tava só ajeitando de negócio no meu quarto Amazona da zona Acho que você deve saber É cara, meu quarto também é assim Estudou bastante Peter, pra prova? Sim Eu tirei 10 eu acho Eu nem vi o resultado Tive que sair correndo Compromisso, sabe? Com o claringiário Tirando foto da aranha Ah é? O aranha Eu tinha esquecido dele Cara, você tem tempo pra gente sair um pouco e conversar? Sim, claro É Você tem tempo também? Claro, né? Porque eu não estaria te chamando Ah, sim Tudo bem Cara, eu vou só resolver um assunto lá em cima e já volto, tá? Beleza Te espero aqui Tudo bem O que que eu faço? Eu levo o traje ou não? Ah, sei lá Eu vou levar só... Não, não levo não Voltei, Harry Nossa, foi muito rápido Vamos então? Vamos Deixa eu só trancar a casa aqui, né? Que é da minha tia É Cara, falando nisso Como é que ela tá? Ela tá bem Cara Eu acho que ela deve sentir muita falta do tio Ben, né? É, cara Depois daquele acontecimento A minha vida mudou por completo Cara, eu entendo Bom Vamos Aí, Peter Vamos almoçar? Você já almoçou? Ainda não E você? Não Vamos almoçar fora Eu pago Beleza Você viu o confronto do Homem-Aranha Com o Homem-Aranha? Acho que é esse o nome dele Sim, eu vi É Eu fiquei sabendo que ele salvou até um Trabalhador da Oscorp Pelo menos isso ele serve, né? Salvar os membros da Oscorp Cara, falando nisso Tem que falar um negócio com você Fala enquanto a gente tá almoçando Beleza Os senhores vão querer o quê? É Pode ser O que tem aqui exatamente? É um lugar de comida chinesa Tem pizza Tem um monte de coisa Pode ser pizza Beleza O que é o sabor? Peter Você quer sabor específico? Pode ser calabresa E você? É Acho que Muzarela Obrigado Já vou Bom, Peter O motivo de eu ter chamado você pra almoçar fora E conversar um pouco com você é o seguinte Meu pai desenvolveu um soro Não vai me dizer que é o soro do Capitão América de Super Soldado Porque se fosse, né? Eu ia me oferecer pra testar Sério? Não, cara Bom, digamos que é um soro que a Oscorp tá desenvolvendo já faz dois anos Só que não tem nenhum voluntário E eu tô muito preocupado Por quê, cara? Porque meu pai vai testar lá Amanhã à noite O quê? Mas por quê? Não tem nenhum voluntário Na verdade não é que não tem nenhum voluntário Ele quer testar o soro Por algum motivo E eu tô preocupado, cara Mas eu vou ficar de olho nele nas câmeras de segurança Da Oscorp Mas aí que tá o problema Qual é o problema? Digamos que a sala que ele vai testar o soro não tem câmera Eita Eita, você também? Ah, tô sem querer eu tropecei Bom, continuando Digamos que lá dentro da sala que ele vai testar o soro E também Fora da sala não tem câmera Eles estão desativados por algum motivo Não sei se foi ele que desativou Ou foi o doutor que vai ajudar ele a testar o soro Qual o nome, doutor? Caramba, esqueci o nome Mas é um senhor já Já trabalha pra gente já faz um tempo Um bom tempo Pra você ter uma ideia É, eu imagino E falando nisso Não, então isso aí é essa oportunidade O que você acha? Eu posso pensar no assunto e depois eu te falo? Beleza Ah, outra coisa que eu tenho que te falar, cara É, você ficou sabendo que lá em uma cidade vizinha aqui da nossa cidade caiu um meteoro Meteoro não, é uma nave de cientistas que trouxeram simbiontes Simbiontes, sim Inclusive uma dessas simbiontes É, conseguiu escapar E estamos procurando ela Não a Scorpion, né? Mas a Fundação Vida tá procurando ela Então será que Esse simbionte É, cara Um simbionte Ele precisa de um ensaio específico de um hospedeiro Pra se viver Senão ele vai matando E matando as pessoas Que ele vai Que ele consegue Se adaptar no corpo Aí depois, você sabe, né? As pessoas morrem Caramba, cara Isso é bem pesado mesmo Inclusive Um tal de Ed Brock Vai entrevistar O membro da Fundação Vida Amanhã à noite Ou se não me engano Depois de amanhã É, deve ser depois de amanhã Cara, eu conheço o Ed Brock Sério É, eu já conversei com ele uma vez Mas Ele não é um cara Tão gente boa assim Ele queria até minha Minha vaga de emprego No canal de em diário Nossa, que cara idiota Né? Bom De qualquer maneira Se você for demitido Do canal de em diário Você sabe Que tem um trabalho Pra você reservar Na Oscorp Beleza Que barulho foi esse? Eu não sei, cara Que que é isso? Que que é isso? Ai meu Pai Nós vai comer você Me solta Me solta Me solta Aquilo lá é o simbionte Cara Você viu Ele comeu, cara Comeu Então Cara, corre Caramba A gente tem que sair daqui Foi por pouco Cara Chama a sua arte Eu já chamei Eu tava chamando Quando a gente tava fugindo Daquele bicho Beleza É Tem mais alguém lá dentro? Cara, eu não sei Eu acho que tem Cara, eu vou lá Não, Peter Você não vai Cara É muito perigoso Eu sei Mas tem gente lá dentro Eu tenho que ajudar Não dá, cara A polícia chegou Olha só Caramba Cara, vamos correr Vamos pra casa Olha só